Oi amiga, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo neste canal e o vídeo de hoje é se arrume comigo. Ah, há quanto tempo que eu não sento aqui pra me arrumar junto contigo pra sair, né meu amor? Hoje é aniversário de uma amiga muito especial, vou só dar um jeitinho aqui, não, um jeitinho não. Make, cabelo, look, hoje você não começou comigo lá no meu banheiro, né? Mas vou começar a me arrumar, a fazer todos esses passos com a sua companhia, tá bom? Então se você gosta de se arrumar comigo, vou te pedir pra deixar aquele like maroto, amigo, e bora pro vídeo. E ó, tirei esse roupão porque eu já estava com um calor, menina, lá fora super frio. Aqui eu estou com calor, vai entender, né? Bom, hoje eu vou começar pelos olhos, ó, eu vou hidratar essa boca ressecada com betantol. Eu voltei a usar ele há alguns dias e eu notei uma melhora muito significativa, né amiga? O betantol é outra coisa, esse daqui é o próprio pros lábios, tá? Enfim, hoje eu vou começar pelos olhos, ao invés da pele. Por quê? Eu vou deixar meu cabelo secando aqui, enxugando na toalha, enquanto eu faço os olhos. E aí depois, na hora de fazer a preparação, eu faço o cabelo. Enfim. Olha, e acho que eu não tô ficando louca não, amiga. Acho que tá calor mesmo, porque meu cabelo tá só úmido e eu acabei de sair do banho. Secou rápido, menina. Acho que tá calor mesmo. Enfim, vamos começar? Vou fazer o quê? Preencher essa sobrancelha, vou tentar usar só sombra, né? Essa que eu uso, você sabe, é da SD. Lá de onde eu faço a minha sobrancelha, que é maravilhoso, amiga. É tratamento, não tem chumba, ajuda no crescimento dos fios, enfim. Eu adoro esse duozinho aqui, ó. E aí, geralmente, eu mesco com as cores. Uso a mais clarinha no início, pra não ficar muito pesada. Às vezes, uso só ela na sobrancelha toda, às vezes só a escura na sobrancelha toda. Eu vou vendo. Depende do dia, tá? Vou ver se eu consigo pigmentar bem ela aqui, que aí, senão, eu vou ter que usar pastinha. Será que foi? Acho que foi, né? Tô usando o tonzinho mais escuro. Já tá na hora de eu fazer o meu design de novo. E aí, amiga, dei uma preenchida aqui nas sobrancelhas. Eu acho que não tá muito bom, mas qualquer coisa depois, no final, eu dou uma preenchida melhor. Porque eu não consigo, não sou acostumada, né, na verdade, a aplicar produto pra sobrancelha sem a pele tá com nada por baixo, sabe? Sem base. Enfim. Aí, agora, eu vou delimitar ela aqui rapidinho. Pra deixar ela bem retinha e depois já venho neutralizando a pálpebra pra começar o olho. Vou vir com essa paletinha aqui, Shine, da Juleme, porque eu gosto dos tons que ela tem de marrom. Eu vou começar com esse tom mais clarinho aqui e um pincel chanfradinho, tá vendo? Esse daqui é da Mariana Saad. Vou começar a meio que traçar um delineado aqui. Ó, só o tracinho mesmo. Porque a intenção vai ser esfumar. Tá vendo que o tom de marrom é bem bonito? Ele não é tão clarinho como, por exemplo, aquele da paleta Nine Shades, né? Deixa eu te mostrar. O Soft Brow, ele é um pouquinho mais escuro. Eu gosto. Eu gosto dos dois tons, amiga. São dois tons que, assim, eu acho imprescindível ter. Ó, e aí? Esfuma, esfuma, esfuma. E você viu como esfuma facinho? Bem rapidinho já tá esfumado, ó. Já quase que some. Eu posso estar aqui por um tempo. Sala da da. E pelo mundo em direção é só você e eu. E há nada que eu, nada que eu posso dar. Eu estou com você, com você, com você. E aí, amiga, fiz aqui, a parte de cima, o Foxy Eye, e já coloquei um brilho, né, de respeito. Não fiz o gatinho ainda, porque ainda vou preparar a pele, né, como ele pega bem aqui, vou fazer a correção primeiro, só não posso esquecer de fazer ele. Ó, cílios pochiços agora, eu comprei esse Alnaturale, né, da Kiss New York, que eu adoro esse modelinho, olha que fofo, esse daqui é o Alnaturale 02, tá vendo? Ó, R$19,90, comprei lá na Renner, fui comprar presente da minha amiga, né, no shopping, já dei uma passadinha na Renner. E aí, o que que eu vou fazer? Cortar, né, menina? Por quê? Você sabe que Foxy Eye, truque, é o olho ser mais gatinho, né? Então, eu vou cortar o início do cílio aqui, ó, cortar até a metadezinha, e vou colar esse início aqui no final do olho, porque é isso que faz toda a diferença. Ó, então eu vou pegar minha tesourinha aqui, que já tá cheia de cola de cílio. Ó, vou usar o início do cílio, tá? Essa parte aqui de trás eu descarto. Ó, cortei dois tufinhos, tá vendo? Eu acho que é suficiente. Foco. Será? Ó, aí pega o início, ó, viu? Vai ficar bem, bem delicado. Porque eu preciso que ele comece bem pequenininho, sabe? Então, por isso que é importante usar o início. Olhos pré-finalizados, cílios puxiços colados, agora é hora de limpar essa pele pra começar a preparação de pele, né, menina? Minha pele tava lavada já do banho, porém, como eu fiz os olhos primeiros, caiu uma sujeirinha, então água micelar, e depois voltei reforçando a hidratação usando o meu Hydro Boost, principalmente na área ali dos olhos, pra eu deixar esse hidratante absorvendinho um pouco, enquanto eu ia pra juba, né, amiga? Secar esse cabelo. Usei esse finalizador de quartzo de boca rosa, que super ajuda a domar meu frizz, deixa alinhadinho, o cheiro é maravilhoso. E aí, voltei pra hidratação de pele, tá? Hidratação pré-make, além da hidratação do skincare, usei esse serum Honey de Maica, e logo em seguida já vim com a base, tá? A base escolhida foi a Defensive Beauty, minha corzinha é a 210, tá? Eu amo essa base, ela é mate, é um soft mate, mas deixa a pele bonita, e com o passar das horas, amiga, a pele vai ficando mais bonita ainda, eu não sei qual que é o segredo dessa base, mas eu adoro. E aí, contorno em creme, que não pode faltar, né? Eu tô usando muito, vocês vão ver bastante por aqui, é a própria base de Mari Maria, que tem promessa de ser base corretivo, né? Por quê? Por ela ser uma base que não seca tão rápido, eu consigo fazer toda essa marcação e vir trabalhando esfumado tranquilamente, sem correr o risco de manchar. Então, tô amando esse produtinho pra fazer meu contorno em creme, tá? Esse pincel de Maria Nassage também é ótimo. O corretivo predileto, assim, esse é meu corretivo predileto da vida. É, eu também tô gostando da NARS, ganhei uma amostrinha e tô testando ele, tô gostando bastante. Mas esse aí é meu predileto de Defensive Beauty, então apliquei ele ali abaixo dos olhos, já fiz uma delimitação ali no Foxy Eye, com bastante cuidadinho, e esponjinha Sister Blend de Mariana Nassage pra esfumar tudo isso. Pózinha White Powder de Bruna Malheiros, tá? Então fiz o meu baking ali, com a mesma esponjinha. Esse pó é incrível, deixa a pele macia, sabe? Ele não puxa, não resseca, como por exemplo o da Fenty Beauty. Então apliquei ali abaixo dos olhos, zona T, bigodinho chinês, e depois, pra tirar todo esse excesso e, sei lá, o restante da pele, o pózinho banana de Bruna Tavares. Hora do contorno! Uma das minhas horas prediletas é essa joia de Fenty Beauty, minha cor é a Coconut, tá? Esse é o contorno, amiga. Além de ser lindo, dá vontade de maquiar só por ser lindo. A cor dele, pigmentação é ótima também. Esse daqui é o Ruby Ritz, é um iluminador, na verdade, né? Da linha de Fenty Beauty. É aquela linha que lo watch, mas eu uso como blush, olha só. Deixa um queimadinho perfeito! Hora do iluminador depois da pele umedecida com a bruma, né? Fixador. Esse é o Too Glow de Ruby Rose, que é um dos que deixam o iluminado mais natural. E é baratinho, amiga. Pega essa dica, minha cor é o 4, tá? Olha que lindo, parece iluminado de dentro, sabe? Não evidencia textura nem nada. Amo esse iluminador. Gosto muito mais dele do que muitos outros caros, hein? Juro pra você. E agora, esse daí, se eu não me engano, é o Good Times de linha Mariana Saad. Esse contorno labial, tá? E aí fiz o contorninho. Esse vídeo é diante do meu preenchimento labial, então a boca ainda tá bem tortinha, Jesus amado. Mas continue acompanhando, que o próximo vídeo será o do vlog completo do meu preenchimento labial, que tá outra boca. Gloss Mariana Saad, pra finalizar, né, amigo? Que essa make pede um gloss. E agora vamos pro look. E aí, eu vim tentar te mostrar o look de hoje, menina. Coloquei aqui esse tricô, né, de manga bufante, porque hoje tá friozinho. Ai, amo. Como eu amo esse tempo. Ó, ele é lá da Calai. Lindíssimo no Off-White, tá vendo? Ele tem esses detalhes lindíssimos no punho, tá vendo? Lindo, lindo, chique. E aí coloquei uma Mom Jeans. Essa daqui é da Renner. Toda bonitona ela, hein? E coloquei o quê? Um disruptor no pé, menina. Pra quê? Pra pesar. Queria um tênis preto, porque hoje eu queria usar o tricô preto desse daqui, que é lindíssimo. Mas aí, como o Tietchan ainda não tem o tênis preto, coloquei o branco com o tênis branco. Mas o look ficou assim. O que você achou? Gostou? Fiz uma chapinha no cabelo, pra ficar bem lisão. E agora eu vou sair, que eu já estou atrasada, né? Como sempre, em cima da hora. Amiga do céu! E se eu te falar que eu cheguei agora, são 12 e pouquinho da manhã, E eu lembrei que eu não finalizei esse vídeo. Menino do céu, a pessoa faz um se arruma comigo e não te dá tchau. Então, meu amor, eu já estou toda sem make, mas enfim. Espero que você tenha gostado de passar esse tempinho aqui comigo. Um pouquinho desse tempo pra acompanhar eu me arrumando. Fazer companhia, né, menina? Eu adoro gravar esses vídeos aqui pro canal. Então, se você gostou, eu vou pedir pra você deixar aquele like, amiga. Deixe seu comentário aqui, me deixando mais sugestões de vídeos pra trazer aqui pro canal. Tá bom? Que sua opinião é super importante, meu amor. Um beijo! Cheio de carinha que eu vou ficando por aqui, tirar toda essa make, né? E descansar agora. E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Tchau!